E aí, meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor, tudo jóia? Não sei se você gosta de luta de MMA ou de boxe, mas você já percebeu como que o pessoal organizador desses eventos faz com que a gente fique vidrado até a luta? Sabe o que significa isso? Saber vender. O que você quer dizer, André? Expectativa. Quando você gera expectativa na cabeça do seu cliente, ele quer saber. É o poder da curiosidade. A neurociência explica isso, que é o poder da dopamina. É. Isso dentro do cérebro faz com que a gente busque recompensa. Não é à toa também que a Apple, ela sabe vender muito bem os lançamentos de todos os iPhones, de todos os MacBooks, de todos os tablets. Sabe por quê? Porque eles não entregam tudo de uma vez. Eles entregam aos pouquinhos. Mesma coisa que a indústria automobilística faz. O que muda o lançamento de 2017 para 2018 e de um carro para 2019 são pouquíssimas coisas. Só que aquele cara não troca daquela indústria que fabrica o carro que ele tanto ama. E quer um outro exemplo? Cinema. Não sei se você gosta de assistir muito cinema. Eu gosto, tá? Eu não perco um. Só que é o seguinte. Sabe aqueles teasers? O que é teasers? Aqueles pequenos trailers que são lançados não só no YouTube, como também no próprio cinema. Quando você está assistindo, você fica com gostinho de quero mais. O que isso quer dizer para a nossa vida como vendedor? Se você quer fazer com que o seu cliente venda, não, errei. Se você quer que o seu cliente compre de você para o resto da vida, sempre deixe na cabeça dele um gostinho de quero mais. Entregue sempre para ele aos poucos. Faça como os organizadores das lutas de MMA e de boxe. A gente gosta mais das preliminares antes da luta até aquela luta principal. Isso quer dizer o quê? Que você fica exatamente querendo até o momento da compra principal. Então, faça como esses organizadores e você como vendedor, empresário, empreendedor e gestor, tenha na sua estratégia de vendas isso. Não entregue tudo de uma vez só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, como vender mais expectativa. Se você gostou, por favor, eu preciso do seu joinha aqui abaixo, do seu curtir, do seu comentar, do seu compartilhar. E ó, uma coisa eu te digo, se você precisar aí na sua convenção de vendas, no seu treinamento, na sua palestra de vendas e motivação, faça como mais de 500 empresas já fizeram. Contrate o nosso trabalho. E lembre-se também que o kit Oficina do Sucesso, ele pode estar aí também dentro da sua loja, da sua empresa, do seu escritório. Entre agora nesse link que você está vendo aqui na telinha para adquirir mais de 24 DVDs sobre vendas, liderança, motivação, oratória e muito mais. Vai lá e agem, vai lá e brilhe com muito, com muito bezer. Vai, até mais!